Fala players, trazendo hoje aqui um vídeo para vocês falando como que faz para vocês ganharem dinheiro aí no 9D NFT, porque eu sei que tem algumas pessoas ainda que tá com dúvida sobre isso e não sabe se começa ou não começa, lembrando que esse vídeo aqui não é uma dica de investimento, estude aí bem, veja se vale a pena para você, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Bom, primeiramente eu vou falar aqui para vocês que eu já tirei quase todo o meu ROI do jogo em 5 dias, mas no seu caso provavelmente não vai ser assim, tá? No meu caso aconteceu isso porque esse meu personagem aqui, ele é um personagem barato, ele e a suporte tem o mesmo preço, que são 100 COGs e eu comprei as moedas, eu não comecei o jogo no primeiro dia, mas eu comprei as moedas no primeiro dia, tava 1,80 na hora que eu comprei e hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, a moeda tá 3,33, então quase dobrou aí, né? Então por isso que é importante muitas vezes você tentar entrar nos jogos no início, tá? E nesse jogo aqui a gente tem duas moedas, essa da esquerda aqui é a COG e a da direita é a COG, beleza? Essa COG aqui é bem difícil de conseguir, eu só consegui 9,2 dela até agora, né? Minha classe não é muito boa para farmar, já que ela é o tanque, não mata tão rápido os bichos e tem essa outra aqui que eu já farmei mais de 3 mil dela, tá 1 mil aqui, porque eu já realizei uma venda, tá? Eu já saquei 92 reais, vamos ver aqui quanto que eu tenho então para sacar essa aqui, eu tenho 9,2 dessa moeda aqui, ó, 9,2 dá 30 reais hoje, 30 reais, então 120 reais já, já que eu já saquei 92, 122 reais, tem também aqui essa outra moeda aqui, 1061, vamos ver aí quanto que vai dar dessa moeda aqui, vamos lá, tá carregando aqui o site, ó, essa moeda aqui ela perdeu um pouco de valor, tá? porque o supply dela é muito grande, vamos dar uma olhada aqui, 1061, mais 40 reais aqui já, então 120, 160 mais ou menos, paguei 180 reais no personagem, então já fiz aí 160, isso aí, ó, em mais ou menos 5, 6 dias, não tem 6 dias completos ainda que eu tô no jogo, só que lembrando que isso aí varia de caso pra caso, pra mim é assim, porque a moeda ali deu uma valorizada, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 5, 6 dias que eu tô no jogo, então, ó, uma das formas de você conseguir aí a moeda do jogo é pegando level, olha aqui, ó, quando eu peguei level 100, eu ganhei 80 dessa moeda do dragão aqui, quando eu pegar 150, que vai ser daqui uns 3, 4 dias, talvez, talvez nem isso, 3 dias no máximo, eu vou ganhar 50 dessa aqui que é 0,1, no 200 eu vou ganhar 100 dessa aqui, que é 5, tipo, 100 moedas que vai dar 5 cada uma, entendeu? Mais ou menos assim que funciona, mais ou menos não, é assim, e logando aqui todo dia, eu também tô ganhando moedas dessa do dragão, é... quando começou a chegar nesse dia aqui, ó, ela perdeu um pouco o valor dela lá, porque muita gente acho que começou a sacar pra tirar o ROE, né? Meu objetivo aqui é tirar o ROE acima de tudo, e eu já tô quase lá, depois é só lucro, beleza? Mas, pra mim, o ROE tá vindo rápido, pra você talvez não venha, tá? Como eu expliquei, depende aí da variação do preço da moeda, beleza? E também do preço que você pagou no seu personagem, cada personagem tem um preço, vai sair um vídeo aí hoje falando do preço deles, tá? Mas o preço aí varia também todo dia. Outra forma de farmar, e eu diria que a principal, é matando monstros, que nem eu tô matando aqui agora. Eu tô level 130, matando monstros, eu já levo 130, e olha só, é que eu já usei aqui as moedas, mas eu já consegui quase 400 moedas, mais ou menos. Pra você farmar assim, você tem que deixar seu computador aí em torno de 12 horas por dia ligado, com seu personagem batendo, aí vê se pra você vai valer a pena, tá? Por que 12 horas? Aqui em cima, ó, tem um relógio. As primeiras 6 horas aqui desse relógio, você ganha 100% de loot dos monstros e 100% de experiência. Então, quando passa essas 6 horas, ó, aqui já tá 6 e 44, a experiência e o drop de itens dos monstros cai pra 50%. Passou as 12 horas, ela zera, você não vai ganhar mais XP batendo nos monstros, matando, né? E nem vai ganhar loot, nem moeda, nem nada. Aí, é a hora aí que você vai deslogar do jogo, né? E você vai, você consegue ganhar XP offline, comprando aqui, esse, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por medalha, esse item aqui, ó, Delegate Core. Você consegue aí pegar 5 horas de XP offline, e também aqui na guild você consegue mais 2 aqui, apertando em Delegate, na guild aí que você estiver. Basicamente, é assim que você consegue, então, as moedas no jogo aí, matando o monstro. Como o jogo aqui é automático, você vai deixar ele batendo aqui, sem problema nenhum. Aqui ele vai matar os monstros, ele pega o loot sozinho também. Mais ou menos é igual no Mirfar. Só que a diferença é que aqui você farma matando um monstro, né? No Mirfar. Você farma lá minerando. Você farma a criptomoeda do jogo. Então, é assim que você ganha, tá? Dinheiro nesse jogo. Então, estuda bem aí, vê se vai valer a pena pra você. Lembrando que o meu ROI veio rápido, porque a minha classe é barata, e a moeda valorizou bastante desde que eu comprei, tá? Então, vê aí, estuda bem, vê se vai valer a pena pra você. Então, é isso aí. Valeu. Falou e até mais.